Olá, meu nome é Henrique Duda e aqui na Petra Ciboteiro. Eu já estou aqui na idade, na azul. Estou aqui na idade, já me para. Eu vou estudar o meu celular, você vai para a nossa bateria. Busca a nossa laranja. Então vamos partir. Acabou de partir. Próxima estação. Next Station, Praça da Árvore. Desembarque pelo lado direito. Vou olhar para a velocidade, você acha que está muito alta. Você não acha? Está muito verde. Próxima a frente, que é a Praça da Árvore. O que dá a frente? Pegar a sua mão com dois dedos. E levar um na esquerda e um na direita. Você tem que ir a sua cabeça e fazer a sua mão. Próximamente a sua dose. O é de criar. Próximamente a sua mão. Pronto Podemos ir para a saúde, já está acabando Próxima estação, Next Station Saúde, desembarque pelo lado direito Se você segura as portas, causa atraso na circulação de todos os trens, colabore Tem um vídeo do lado do meu pessoal, o outro cara, que o cara fica correndo para pegar o trem na linha do A, o outro no A e o outro no J Aí o povo que ia fugir da linha 2, ele já estava perto das portas, um deles o povo segurou as portas Mas não existe nem para o outro lado Onde se esteja Tem um salto Onde se esteja Agora a gente sai do próximo São Judas Opa 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 Next Station São Judas Desembarque pelo lado direito Respeite a utilização dos assentos preferenciais Arrão Entendido O povo não quer Eu vi uma pessoa idosa que o povo não deixou E deixar O povo deve ter Não vouhem me privar os assentos conferenciais Mas não vouhem me privar Isso sim Porque o povo sempre Nãozus não estar aqui Nunca... Oito. Judas. Onde você só enxerga a porta. Agora a gente vai ter a confeição. Pega o último. Está me dando. Resta tudo. Próxima estação. Next Station Conceição. Desembarque pelo lado direito. Eu estou indo com isso. Eu pensei que fosse a estação. Mas eu esqueci de ver a pontua que eu vou entrar ali. Daqui, olha. Tinha um conselho. Conselho. Nossa, eu acho que faltou 400 metros. Estou completando. Depois eu vou apagar esta rota. Para chegar no mercado celular. Aí depois eu vou fazer a rota linha 2. Porque eu não consigo ficar para a galera. Porque eu vou mais me levantando melhor do que eu vou dar para o dente. Então podemos ir para essa rota linha. Agora a gente vai me levantando melhor do que eu vou dar para o dente. Próxima estação. Next Station Jabaquara. Acesso ao terminal rodoviário. Acesso ao terminal rodoviário. Acesso ao terminal do terminal. Desembarque pelo lado direito. Acesso ao tom? M America. Vem mais perto do ar. No, euI arregro pelo lado direito. Estação Terminal Estação Terminal